Música Olha, o município de Senador Guilmar também recebeu os benefícios do projeto Ruas do Povo. Amanhã desta sexta-feira foram entregues 21 ruas no município. Repórter Adailson Oliveira acompanhou. Confira. Música Nós estamos em Senador Guilmar, onde o governador Tião Viana está fazendo a entrega hoje de 21 ruas do programa Ruas do Povo. São ruas assim, tijoladas, onde locais aqui, onde era pura lama. As pessoas aqui não conseguiam trafegar no período de chuva, veículo nenhum passava. São mais, só além dessas 21 ruas, até agosto o governo pretende chegar a 100% do Senador Guilmar. Nós vamos chegar a 95 ruas, que é essa etapa que foi a meta desse período, porque é um investimento de 14 milhões de reais, tem mais um investimento de 6 milhões de reais da água, de uma adutora de 19 quilômetros, que estará vindo do Rio Ar, que já está licitando, e 22 milhões de reais em esgotamento sanitário. Quer dizer, esse é um programa, Adelson, que é um programa para as pessoas humildes, que viviam esquecidas da história da qualidade de vida. A classe média e a população rica não participam desse programa, a alegria dele está nas pessoas humildes. Elas sentem o que é sair de casa na lama, com o filho que tem que chegar sujo de lama na escola, o que é um idoso não poder ir sem ser na lama para um hospital na hora de uma doença, uma mulher grávida ter medo de cair. Então, esse segmento que ainda não tinha dado para o governo chegar, agora chega, graças a Deus, e a população está numa alegria toda em todas as cidades. Em Rio Branco, agora, a fim do mês, terão 200 ruas para nós entregarmos. Aqui o senhor vai para Capixaba também fazer outra inauguração. Isso, Capixaba ontem foi Chapuri, Brasileia, Itaciolândia e Assis Brasil, e a mudança é nos 22 municípios. Nós estamos gerando 10 mil empregos diretos nessa atividade. Pois é, nós estamos vendo o que são ruas tijoladas, isso significa um aquecimento no mercado. Com certeza, você tem uma ideia dos tijolos que geram muito emprego, tanto na produção como na distribuição e na montagem da rua, as empresas não dão conta de atender 15% do que nós precisamos de tijolo nesse programa no Estado. Por isso que em algum lugar nós temos que ir para o asfalto. E veja o esforço que a drenagem está feita aqui por baixo, que não é um programa habitual de pavimentação de rua no Brasil, mas nós fazemos e veja que as ligações de água estão em todas as casas e nos terrenos onde serão feitas as casas daqui. Há um ano, dois anos, três anos, nós já temos a ligação feita nesse programa. Aqui, cada casa dessa recebeu uma ligação para que depois não possa ser cortada a rua. Exatamente, porque senão vem aquele sofrimento. E o programa de esgoto não interfere mais, porque já tem um sistema de drenagem, já tem um sistema de água bem definido, já se está mapeado e o plano de esgoto vai alcançar seguramente toda uma viabilidade que não afeta a qualidade da via para a comunidade. Governador, quando começou esse projeto, muita gente ainda estava meio incrédula. Agora, olhando esse resultado, como é que é? Não, é alegria total. Você precisa ver ontem o que eu vi em Epitácio Holanda. Eu disse, onde é a sua rua? Ela disse, eu não tinha rua. Agora eu tenho uma rua. E apontou para a rua dela toda calçada, toda arrumada. A outra dizia, eu não acreditava nesse programa, mas agora eu vejo que o programa o governo fala e o governo está fazendo. Então, isso dá alegria muito grande para a gente, porque é em todas as cidades, e de fato você tem razão, 99,99% não acreditavam que isso pudesse ser realidade e graças a Deus está sendo. Temos um apoio da presidenta Dilma em uma parte e em grande parte é o esforço do governo na contração de crédito e no sistema financeiro para assegurar a qualidade de vida. Com isso, qual é a grande dívida que vai ficar para o Acre? É a produção rural elevada, como nós queremos, que tem um grande esforço e a industrialização. Obrigado, então, governador. Adelson Oliveira para o Gazeta Média. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Regenda Adriana Zanotto